Fala pessoal, acabou a novela! Reboque anunciada oficialmente pelo Botafogo na manhã de hoje, nesta sexta-feira. Finalmente, a marca está de volta ao futebol e o Botafogo até mesmo divulgou, através de seu site oficial, alguns detalhes que eu irei falar daqui a pouco. E outro ponto, a Liga de Clubes deve começar em 2025. Falo deve porque tem aquela bulha de dois blocos distintos. E aí, o que poderia acontecer a respeito dela, de você ter no futebol uma mudança que possa fazer com que os clubes brasileiros tenham a possibilidade para eles disputarem amistosos como o Botafogo vai fazer contra o Crystal Palace? Talvez isso pudesse ser um dos pontos que a mudança em relação ao dono do futebol, saindo da CBF, indo para a Liga de Clubes, pudesse acontecer. Tudo isso dentro desse nosso almoço com o TF, que está em nome de Estrela Bet. Se você gosta de fazer a sua fezinha, tem Estrela Bet. Entre lá, tem jogos no final de semana, Copa do Mundo está chegando, você também pode fazer a sua fezinha na principal competição de seleções do planeta Terra. Caso vocês ainda não tenham entrado na Estrela Bet e terem feito o cadastro aqui, que é a recorde aqui em cima, link aqui embaixo, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Entre lá na Estrela Bet, porque ela é parceira do canal do TF e eu recomendo. Vou ler aqui a nota do Botafogo em relação ao anúncio oficial com a Rebot. Informação que nós demos na live pós-jogo contra o Fluminense, eu falei que o anúncio aconteceria na outra semana. Aquela semana teve o início e na outra, nessa, ia acontecer um anúncio em relação a Rebot e Botafogo, já que faltavam pequenos detalhes. Parceria de três anos simboliza o avanço do clube na sua estratégia global de marca e a volta da Rebot ao futebol brasileiro após sucesso nos anos 90 e 2000. Como ação de sua estratégia global de marca e na relação com parceiros de primeira linha, o Botafogo selou o acordo com a Rebot, marca icônica e irreverente da cultura esportiva, como a sua nova fornecedora de material esportivo para os próximos três anos. Abro aspas para o John Textor. Estamos honrados em anunciar a Rebot como nova fornecedora de material esportivo e ser o primeiro clube do mundo escolhido para trazer a Rebot de volta ao futebol. Destacou o John Textor, acionista majoritário do Botafogo. A Rebot tem historicamente uma ligação profunda com o futebol no Brasil e estamos entusiasmados por ser o veículo escolhido para restabelecer essa conexão. A parceria faz parte da iniciativa global da Rebot para recuperar sua voz autêntica na cultura esportiva e garantir sua forte posição na interseção de esportes e estilo de vida. O patrocínio irá vestir os times de futebol profissional, masculino e feminino, além das categorias de base. Produtos licenciados estarão disponíveis para venda nos canais diretos do clube, canais Rebot e lojas multimarcas físicas e online de esportes em todo o Brasil. A parceria também vai permitir que sejam potencializadas vendas para o exterior em alinhamento com a estratégia global do clube. Temos o prazer de anunciar que a Rebot será patrocinadora oficial de material esportivo do Botafogo a partir de 2023, disse Gerald Weber, do grupo Lifestyle, Chef Brand Officer, Authentics Brand Group. A Rebot tem a conexão inerente com o esporte e estamos ansiosos para continuar desenvolvendo isso por meio do alinhamento estratégico com clubes como o Botafogo. As equipes de marketing, design e branding do Botafogo e da Rebot começaram o planejamento para a próxima coleção, cujo lançamento irá ocorrer no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023. Sobre a Rebot, a Rebot é uma marca icônica e irreverente da cultura esportiva, com uma herança de fitness rica e célebre que remonta a 1895. Fundada em calçados e performance que mudaram o caminho do esporte, a Rebot continua a introduzir inovações que impulsionam a indústria. Atualmente, a Rebot se conecta com o seu movimento, o estilo de vida e o esporte para inspirar pessoas oferecendo modernidade e alta qualidade, que se adaptam a todas as ocasiões. A marca se esforça para oferecer a todos os atletas, de profissionais a entusiastas, a oportunidade, produtos e inspiração para atingir todo o seu potencial. A Rebot atualmente em 80 países, com aproximadamente 400 lojas da marca em todo o mundo. Para mais informações, visite reboque.com.br ou para as últimas notícias, news.rebot.com. E siga as redes sociais da Rebot no Instagram, Twitter e YouTube. É isso, esse foi o anúncio do Botafogo. Grande marca, grande anúncio e o Botafogo com um novo fornecedor de material esportivo a partir do Brasileiro de 2023. Iniciaremos o Campeonato Carioca, temporada de 2023, com a camisa alternativa que está sendo utilizada nesse ano. E já a partir do Nacional do ano que vem, o Glorioso terá uma grande marca à sua frente. Seja bem-vindo a Rebot. Isso é legal, pelo que foi colocado na nota do Botafogo, né? De você ter a possibilidade de comprar na loja do clube, na Botafogo Store. Mas também outras grandes redes também terão à frente a Rebot para você conseguir comprar produtos. Seja bem-vindo a Rebot. O Botafogo, ele só tem a crescer com você. E a Rebot também só tem a crescer com o Botafogo. E por falar nisso, antes deixa o like, inscreva-se, compartilha esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Quero falar um pouquinho sobre calendário. O que o Botafogo vai fazer em relação a essa viagem para a Inglaterra, jogar contra o Crystal Palace, tem algo que poderia ser mais frequente no futebol brasileiro. Mas, pelo calendário, você não ter nunca um período de intervalo ali no meio do ano, onde os clubes europeus estão jogando amistosos em boa parte do mundo, isso atrapalha que os clubes consigam fazer alguns jogos. E é esse que é o grande ponto, né? Porque o Botafogo, ele não consegue, e nenhum outro clube, viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, quando os clubes, os grandes clubes europeus, estão disputando amistosos. E isso é ruim para a internacionalização da marca. É muito complicado que as marcas tenham essa internacionalização. O que poderia ser feito? Quando você tem esses jogos amistosos, você teria que mudar o calendário, ser um calendário de temporadas, né? Por exemplo, em julho, começaria a temporada 22, 23. Como é feita na Europa? E para isso, você também teria que mudar o calendário da Comebol, né? Para você ter a Libertadores também pegando essa linha, né? Começando em agosto, setembro, e terminando no outro ano, em maio. Você tendo férias entre maio e junho, e a partir de julho, você teria o início da temporada. Mas, pô, TF, aqui tem calor pra caramba. Meus amigos, jogamos em janeiro, fevereiro. As férias são só em dezembro, dos jogadores. Em janeiro já tem jogos do Campeonato Carioca, que tem partidas que, dependendo do local, os jogos começam às quatro horas. Um calor insano. Então, aqui no Brasil, continuaríamos tendo jogos, não importa quando. Com janeiro, fevereiro, não importa. Ah, pode parar uma semana entre Natal e Ano Novo. Você não precisa ter jogos. Você pode parar, como é feito em vários torneios. Mas, essa equiparação do calendário daqui do futebol sul-americano com o futebol europeu, seria muito bom para que as marcas, elas voltem a ter aquilo que elas tinham nos anos 90. Quantos jogos no Botafogo e Juventus? Botafogo jogou vários torneios em 96 na Europa. E outros anos também. A gente fazia sempre amistosos no Velho Continente, Botafogo e outras equipes. E isso hoje é inviável por causa do calendário. O campeonato estadual daria para cá, TF, mas o calendário do campeonato estadual... Cara, você começa o campeonato estadual ali com... Começando, sei lá, em agosto. Vai de agosto a setembro. Acabou. Julho a setembro. Você faz o campeonato estadual ali com três datas e começaria o campeonato brasileiro em setembro. Iria de setembro a maio. Simples. Como é hoje. Eu só inverteria. Ao invés de começar em janeiro, começaria no meio do ano. Acho que a Liga de Clube tinha que trabalhar em relação a isso. Acho que teria que ser um ponto bem importante e impactante essa mudança do calendário. porque seria ótima para o futebol brasileiro. Eu vejo assim. Não sei vocês. Comentem aqui embaixo. Tamo juntos. Forte abraço. Mais tarde, estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Segundo conteúdo. Terceiro conteúdo. Segundo não. Terceiro conteúdo, TF. No dia de hoje. Abraço. Tchau, tchau. E fui. Fogou. Pra cima do fogão. Sempre fogão. Valeu. Valeu. Valeu.